Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento e a gente ainda fica mais triste quando mais uma voz grande radialista se cai. Faleceu o radialista Miltinho Viana, conhecido como o cowboy do rádio, aos 63 anos de idade. Faleceu neste dia 4 de novembro de 2024, o radialista e ex-vereador de Campo Grande, Mado Grosso do Sul, Milton Aires Viana Filho. O Milton Viana, o Miltinho Viana, ele tinha 63 anos de idade. Ele estava internado no hospital de Cácemes, onde fazia tratamento há duas semanas contra o câncer do pâncreas e do fígado. Ele já tinha sido vereador de Campo Grande e nessa eleição tentou retornar à Câmara Municipal nas eleições deste ano pelo PSD, mas apenas tirou 711 votos e não foram suficientes para garantir a sua eleição. Antes de se afastar para disputar o pleito, o radialista trabalhava na rádio FM Cidade 97. Ele deixou esposa e três filhos. Há duas semanas, Miltinho Viana divulgou um vídeo em suas redes sociais que pediu orações para a melhoria do estado de saúde. Ele explicou que recebia sessões de quimioterapia. Miltinho Viana nasceu em 21 de julho de 1961 e foi locutor de programas de rádio durante quase 40 anos, trabalho pelo qual ganhou a fama do cowboy do rádio. Depois de sucessos na locução de rodeios, Miltinho viveu o auge da carreira dos anos 90, com programas que levavam o rodeio para dentro do rádio. Como o locutor dizia, ele foi vereador muito grande entre os anos de 2001 e 2004. Então noticiamos o falecimento do grande radialista do Mato Grosso do Sul, Miltinho Viana. Faleceu em 63 anos de idade, o nosso cowboy do rádio. Nossos olhos pesados, os familiares, amigos e fãs do rádio. Mais uma vez agradecendo a nossa parceira Rita de Cárcia, sempre pelo carinho. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Veres Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.